Estamos na corrida mais charmosa do Brasil, a Sephora Builder Run, que está na sua quinta edição, acontecendo aqui em São Paulo, são 6 km pela Marginal, e as imagens vocês acompanham a seguir. Não vai ter imagem do percurso, porque a nossa corredora, a nossa atleta representante Andressa, ela vai correr e não vai ficar filmando. E prova na Marginal, vocês sabem, a Marginal vai 3 km, volta 3 km, a Marginal é aquela coisa, é simples, chata e feia de sempre. O que importa é o antes e o depois que a gente vai mostrar para vocês. Onde nós estamos, Andressa? Do Shopping Eldorado. Olha só, nós estamos aqui porque aqui atrás de nós, tem a Sephora, e a gente vai correr a Sephora Builder Run, né? Não é o Sephora. Não é Sephora. Não é a Chifra, lá se fala. Sephora. Sephora. Então, nós vamos retirar o kit e vocês acompanham as imagens aí. Colinha, depois a gente vai mostrar para vocês o que tem nele, né? Então vamos lá descobrir o que é que tem dentro dessa gracinha. Gente, essa é a bolsa da prova da Sephora. Veio um shortinho. Veio um shortinho, eu pedi um shortinho M. Olha que coisa linda. Ele é bem molinho. Isso aqui é detalhe que as mulheres gostam, tá? Escrito da Klinic Fit. Gente, isso é muito luxo, né? E escrito Sephora aqui na frente. A camiseta. Gente, eu perdi pé porque assim, a companhia de corrida faz umas casetas muito largas e eu prefiro ficar mais slim. O tecido parece uma malha fria. Muito charmosa, né minha gente? Eu acho lindo. Tudo que é da Klinic, né? É muito lindo. Ó, atrás. Sephora. Vamos ver agora as delicinhas que veio. Oh my God! Aquelas coisinhas que você põe no carro para deixar cheirinho. Olha gente, não é muito delícia. Maquiagem tonalizante para pele. Isso aí são amostras grátis que vieram. Não é o kit. Aquele kit é variado de 500 reais, tá? Aquela a gente vai pegar no final da prova. Isso aqui, olha, é para passar na perna, para dar uma cor de bronzeado. Nunca usei esse tipo de produto, depois vou experimentar. Hum, veio um biscoitinho de tapioca base. É, amostra grátis de base. Veio um perfuminho da Dolce & Gabbana. É um light blue. Eu acho que gostosinho. Outro perfume. Ah, menino. Uma amostrinha aqui dentro. É, obrigada. Uma amostrinha grátis. Ah, eu adoro isso. É, protetor da Australian Gold. Muito legal. Ah, isso daqui é para ir lá para fazer uma experiência na Biorrit. Tem o perfuminho do Kenzo. Tem o da Diventi. Entendido? Outro perfuminho aqui, de Me Too. Mais uma base. Esse daqui é a pulseirinha, para entrar lá na arena, onde vai ter o show, onde vai ter as coisas. Finalmente, o número de pecho. O meu kit, isso aqui é legal falar. Você tinha cinco opções de escolher kits, que vinham os produtos das marcas e o que você queria. Só pega isso depois que correr. Então, foi isso. O kit da Sephora, das coisas que vieram. Estou ansiosa. Por aquele kit avaliado em 500 reais, para ver o que vai vir. As coisas que eu escolhi, os produtinhos que eu escolhi. Acho que todo esse luxo, esses minguinhos, são bem legais. Vamos ver a prova. Mas, para mim, já está valendo a pena. Já estou adorando. Hoje vai acontecer a Sephora Beauty Run. Eu aprendi há pouco tempo que se fala Sephora e não Sephora. Ou Sephora. Enfim, estamos aqui. Mas, Andressa, que vai correr. Porque, afinal, é um evento para mulheres, né? Com certeza. Bora lá. Se eu fosse organizadora de corrida feminina, a primeira medida é duplicar ou triplicar o número de banheiros. Tem que ter banheiro químico. Tem que liberar o shopping inteiro. Eles não estão liberando o segundo andar. Eu fui no masculino. Por quê? Eu acho muito melhor fazer xixi do que correr fraco. E se eu estou com muita xixi, eu não consigo correr forte. A nossa dica, então, pessoal, é numa corrida feminina, use o banheiro masculino também. Eu aprovo. Eu já usei. Tranquilo. A mulher é minha, é de quem? Não, não é que para a banhar. É bem aquecido. Olha, gente. Vai embaixo. Você vai entrar, senhor? E qual será a posição de Andressa? Parece que tem premiação especial para os top 100. Vamos aguardar se ela chega dentro desses top 100. Andressa está chegando. Vamos! Terminou a prova. No cronômetro deu sub 29. No líquido ainda não sabemos qual vai aparecer na tela. E ela chegou no top 50. Olha só que legal. O bom de vir com Andressa é que a gente sabe que ela vai terminar rápido. Ela sempre disse que está com preguiça de correr rápido, mas sempre termina rápido. Acabou antes dos 30 minutos, sub 5 minutos por quilômetro. Agora a gente já pode se organizar, tirar as fotos, fazer a vloggeragem e ir embora cedinho. Esse atleta top 50, vamos mostrá-la. 4h46, foi tranquilo. Eu estava no clima de correr muito forte, mas deu para... 4h47, vai correr forte? Deu para dar uma corredinha tranquila. Não cometei o pulmão, nada. Só para curtir a seporrada. Bora lá para a arena. Aqui a gente pega uma fila específica para o kit. O meu é o 5. Esse kit a gente já escolhe antes de fazer na inscrição da prova. E aí com os produtos específicos que você quer. É tanta coisa que a gente quer, fica difícil de escolher. 5. É bem organizado aqui para pegar esse kit 5. Vamos lá pegando. Então eu vou pegar aqui o kitzinho. Obrigada. Aqui a gente pega a medalha, um lanchinho e... Olha, olha essa sacola, minha gente. Olha essa sacola. Está vendo o tanto de presente que vem aqui? Eu acredito ter feito o top 50. Então dizem que tem um presentinho especial. Muita curiosidade para ver o que que veio. Dentro dessa sacolinha, ali nos estantes das marcas, você pode experimentar os produtos, fazer massagem. Acho que eles estão dando mais produtos aqui, tem fila. Então, meninas, é só passar em casa. Muito legal, gente. Então, pessoal, o tão esperado kit. Olha o sacolão. Olha o sacolão da feira. Que é o kit mesmo que você ganha, que você escolhe antes de se inscrever. O meu é o kit 5. Você escolhe o que que você quer, tá? Esse é o meu kit. Eu não lembro o que que eu escolhi. Então, isso daqui todo mundo gosta, tá? O shampoo da Ossi, que é uma marca australiana e que, assim, todo mundo é fã. Esse daqui é um lápis de olho, tá? Isso daqui é um batom líquido. Na foto eu achei que era marrom, mas é roxo. Faz parte do batomzinho da MAC, da cor Diva, da minha cor, que vocês sabem o que eu falo. Então, basta correr, tem que divar, né? Outro batom. Isso daqui é um óleo finalizador pra pontinhas de cabelo, tá? E é um rímel. Outro batom. Batom de uma cor também, assim, mais escura, mais sensual. De venti. Creio que seja também. Um rímel. Esse super também vale a pena. Uma máscara. Também de cílios. Isso daqui é uma máscara detox da Dermage. Eu amo essa marca. Um produto também, para o rosto, tá? Uma máscara que você faz pra melhorar a pele. Veio também um café da manhã, que eu vou descobrir agora o que é, porque depois da comida eu nunca tenho fome. Veio um Red Bull. Uma barrinha. Gente, parece uma tanquequinha. Ah, isso daqui eu vou comer. Um pé que é chocolate. Um suquinho do bem, de laranja. Um nutrem. Isso daqui é um produto de proteína pra, tipo, coisinho. E esse daqui são amendoins, castanhas. Vamos fazer um lanchinho. Só a pança era açúcar. E esse goiabinho da Flor Mel, que é um docinho sem açúcar. Ele é bem gostoso. E esse doce de leite. Deram também um lanchinho de frango. E mais um pacotinho desse daqui, do Equilibre. Tavam dando mais lanches, pessoal. Lanche natural, outras coisas. Fazendo procedimento. Máscaras caríssimas lá dentro. Só que assim, era muita fila. E foi bem complicado. Mas assim, pra quem gosta, de uma paciência pra fazer a máscara tal. Pra pegar mais um print, pra pegar as coisas. Tá excelente aqui. Vamos acompanhar a nossa atleta que ficou no Top 100. O que que nós temos, Top 100? Que posição você chegou? Descentes do Top 100. Então eu ganhei dois presentes. Porque além de ser Top 100, eu sou Top 50. Mais um cheirinho do carro. É uma... Uma máscara pro rosto. Faz bem pra ver. Perfume de ambiente. Esse daqui é adepto do carro. E esse é um perfuminho pra casa. E da Make Forever. Aqui é um pozinho, um iluminador. Tá? Pra passar no rosto, no olho. Pra fazer sua make-up. Vamos para o segundo presente. Eu já tô feliz porque tá escrito Hope. E se for alguma coisa da Hope, qualquer coisa, eu adoro. Ó, pijaminha. Não sei se é um pijamiti. É uma roupa de ginásio. Olha que coisa linda. Olha o tecido. Gostou dos prêmios Top 50? Amei, amei, amei. Gente, eu quero vir o ano que vem de novo. Só pra ganhar os prêmios de novo do Top 50. Ó, pessoal. Basicamente foi isso aqui que a Andressa ganhou. Essas sacolas aqui, ó. Pós-prova, Top 50, Top 100. Tem muitas coisinhas no kit. Nós mostramos aqui todo o kit antes que veio. Com os brindezinhos. O kit depois. Mais o que a Andressa ganhou no Top 50, no Top 100. Quanto que a gente avalia esse kit mais ou menos? Passou nos 500, né? Passou nos 500, gente. Vem roupa da Hope. Vem roupa de malhar. Vem roupa. Esse batom que eu dou, tipo, você pagou R$ 60,00 na MAC. Então, assim, vem vários batons. É muito caro mesmo. A corrida, a inscrição dela foi R$ 250,00 mais as taxas. E... Se pagou, né? Se pagou. O Brasil triplicou aqui. Então, assim, a corrida é cara, mas dá pra parcelar. E você ganha várias coisinhas que, pelo menos... Dá muito a pena, gente. Muito a pena. Corrida é uma delícia. Na marginal. É tudo retinho. Você vai pra se divertir, mas dá pra colocar um pouquinho de velocidade se quiser. Mas saia na frente. Porque atrás é muito cheio. Não dá pra correr atrás. Mas se você também não quiser correr forte, quiser dar um trotinho, uma caminhadinha. É legal também. Vale a pena. Todo mundo no ritmo de festa. Uma coisa legal também da Sephora Beauty Run é que teve premiação pras Top 100 primeiras, que foi aqui o kit que a Andressa ganhou. A gente acredita que a Andressa ganhou duas sacolas, porque foi Top 50 e Top 100. E presentes maravilhosos, gente. Finalizamos, então, aqui a cobertura da Sephora Beauty Run. Uma corrida charmosa, muito legal. Cara, a inscrição é verdade. Mas o que você recebe em troca vale a pena. Vale muito a pena. Uma corrida maravilhosa, charmosa, linda, diva. E aí você sai cheio de presentes. E além dos presentes, tem a Arena, que tem várias ações, ativações, que é o que falam hoje em dia, né? Que você pode se maquiar, pode pegar brindes e mais um monte de outras coisas. Então, é um evento que ele tem uma inscrição alta, mas ele te entrega muita coisa em troca. Muitas coisinhas gostosinhas para comer. Ouvi falar que tem máscaras ali, tratamentos de mil reais. É só ter coragem, pegar um pouquinho de fila. Mas dá para fazer e é bem tranquilo. Falando da prova em si, é planinho, fácil. E eles entregam o kit recheado no pós-prova, porque acho que se entregasse antes, talvez não viesse tanta gente. Acho que tem gente que não ia correr, não. Muita gente caminhou e foi mais para curtir mesmo o evento. E na Arena do evento, agora às nove e meia, daqui a pouquinho, nós estamos indo embora, não vamos ficar, mas tem show da Banda Hebe. Então, tem mais isso para quem gosta de show e essas coisas todas. É isso aí, pessoal. Muito boa prova, excelente. O ano que vem, estamos aqui de volta. É, a minha única reclamação, constatação é assim. Poderia ter uma pulseira para os acompanhantes, nem que eles tivessem que pagar por aí. É isso, porque a gente não tem como entrar. Eu e a Manu ficamos do lado de fora, então se tivesse essa opção de entrar na Arena pagando, que fosse, a gente pagaria pela pulseirinha para entrar lá. Inclusive, se pudesse estar o pessoal lá, a gente até ficaria para o show da Banda Hebe. Mas assim, eu não vou ficar aqui mais tempo, eles vão ficar de fora e eu vou entrar sozinha. Exato, a minha única reclamação é essa. Tem que ter uma possibilidade dos acompanhantes entrarem ali, até para a gente tirar as fotos e fazer a blogueiragem, porque não dá para ficar só tirando o céu. Exatamente. Então, se você gostou do vídeo, o que eles fazem? Dá um curtir, se inscreva no canal e toca a campainha. E nós voltamos numa próxima cobertura, algum vídeo aí em algum lugar. Essa foi a Sephora Beauty Run. E aí Obrigado.